Muito bem pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou aqui na Cell Shop, nós vamos gravar ali eletrônicos Vou fazer um tour ali pelo setor de eletrônicos Justamente pensando em você que vai vir viajar aqui para o Paraguai A partir de agora no mês de abril Então você já vai dando uma olhada, veja os produtos ali mais ou menos o preço Obviamente que não dá para mostrar tudo, mas vamos mostrar os principais ali Drones, caixa de som, a parte de celulares iPhones, a gente termina ali no final de iPhones Dá uma voltinha ali e terminamos ali nos eletrônicos, na parte do computador Beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo Esse é o multicanal Copas Paraguai Vou deixar o nosso Instagram aqui Para você entrar em contato, para você ver lá que a gente é muito mais dinâmico E também o nosso TikTok galera, está bem legal a audiência E a gente posta coisas mais rápidas assim, que é o que está pegando aí Então seja bem-vindo Vou pedir para você três coisas, curta, compartilhe e comenta esse vídeo Vem comigo, vamos ver eletrônicos aqui então na Cell Shop, vamos lá Então pessoal, vocês viram ali na abertura da Cell Shop Eu vou começar aqui pelos drones, né? E tem muita gente procurando drone aqui no canal, pessoal Depois eu vou passar aqui pelos aparelhinhos, que eu não posso falar o nome, né? Devido às restrições aí, mas você já vai vendo ali mais ou menos o que você quer comprar Vamos começar pelo drone? Vem comigo então, vamos lá Então pessoal, bem aqui no começo da loja, nesse cantinho, ó Você vai ver aqui os DJI, que são os drones aí mais cobiçados do mercado, né? Vamos começar aqui os que estão mais vendendo Por exemplo aqui, ó, esse aqui é o Sonho de Consumo do Serjão, né? Você tem que olhar ali, ó É o FlyMod Home Cruise, tá? Ele já vem, pessoal, com a telinha embutida, né? A tela LCD embutida no aparelho, tá? Então você pode comprar o Combo, que vem com bateria, vem com mais hélice e com carregador, tá? Então essa diferença vem com uma bolsa Do que comprar só o drone, eu acho que não compensa, né? Então 899 dólares, tá? E o drone é esse daqui, pessoal É o Mini 3, tá? Ele já vem com o gimbal estabilizado E como eu falei pra vocês, ó Ele já vem aqui com o carregador, né? Embutido, tá, galera? Todos os controles dele aqui, ó Ele já vem aqui com o carregador embutido É diferente desse aqui, por exemplo, né? Que você tem que pôr o celular aqui em cima, né? Se você engata aqui o celular Então essa é a diferença, tá? Então 899 dólares no Combo Que é o que eu recomendo pra vocês, tá bom? Também tem outras opções aqui, por exemplo O FPV, né? Aquele drone de corrida Que deixa aquelas imagens assim Fantásticas, igual você tá vendo lá no fundo Tá bom, galera? Então DJI aqui na Cell Shop é aqui, tá bom? Então tem aqui, ó O Mini Pro que a gente mostrou ali, né? Só que a tela dele Ele não tem a tela, né? Tem que embutir o celular Qualquer um deles Eles ainda tem o Mini 2, galera Pra você que quer pegar aqui o Mini 2, tá? Porque eles também tem ainda, tá? Só que aqui eu não tô vendo Ah, não, o preço tá aqui em cima, ó pessoal 697 Mini 2, tá? O DJI Mini 3 Pro é de 149, galera Mini 3 Pro 9999 Se você quiser comprar só o combo 300, eh, 270 dólares Tá? Então ele vem com a bolsa O carregador 2 baterias E 4 pares de L's, tá? Então essas são os preços aqui Dos donas Vamos aí pra outro departamento, galera Vamos lá Vamos aí pra outro departamento, galera Vamos lá Vamos lá Esses próximos aqui E pessoal Caixa do celular vai na Gol A 55 dólares Vamos lá Tudo bem, pessoal? Pelo celular nós vamos começar Pelo Xiaomi, né? Que é aí o xodó da casa Tem, por exemplo, aqui, ó É um Note 10 Pro por 190 dólares Caio bastante preço, né, pessoal? Um Note 10S a 168 dólares, né? Um Redmi 9C a 95 dólares Um Xiaomi DS 11 a 256 E às vezes tem aqui um outro modelo Eles tem um Redmi Note 8 ainda, galera Olha, 160 dólares E fomos bem baratos, assim, né? Pelo que eles entregam O iPhone 4 Pro, né? O iPhone 4 Pro O iPhone 435 dólares Então são os celulares aí Maravilhosos, né? Porque o Foco Vou mostrar pra vocês Então vale a pena Um dos mais procurados aí o Foco O Foco M3, galera Aqui, ó A 165 dólares, tá? Você ainda encontra Aqui na Samsung Shopping Vou mostrar que a opção é pra vocês Também temos a linha da Samsung, né? Galaxy, tá? E A23, A4, lá, lá, lá Os preços aí você vai acompanhando na tela Tem muita opção, galera Olha esse daqui, ó A22 Excelente produto também Deixa eu colocar aqui Senão vai cair O Foco é a mesma da Realme, tá? Então tem muita coisa boa Olha aqui, por exemplo, esse daqui, ó Olha que bonito esse aparelho, ó É muito parecido com o Realme, inclusive, ó 125 dólares Somente um baita do aparelho Com chip Duplo, tela de 656, ó 4G, 125 dólares, galera E muitas opções aqui do Opel Oficial Não dá pra mostrar muito, né? Eu vou mostrar pra vocês Também tem essa linha da Unite Que é uma linha um pouco mais em conta, né? São que, em casa, faixa de 115 dólares 150 dólares Muito semelhante Aqui também tem o seu de Realme Pra vocês, galera Vamos ver aqui alguns modelos Vamos ver aqui, por exemplo, esse daqui, ó Olha só que bonito Esse aqui é o S125, do eletro 45 dólares 145 dólares E a Unite E a Unite 200 dólares É igual o que eu uso, galera É um seguro meu, esse aqui E a Unite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.